Me diz o dedo que as rovinhas vai se amarrar E ele é mesmo, DJ João Peret Me diz o dedo que as rovinhas vai se amarrar Mas DJ o DJ Bilquio, caralho, tô lança grava Caralho, tô lança grava Caralho, tô lança grava Caralho, tô lança grava Eu vou, eu vou te botar Porque eu vou te botar Eu vou te botar Só porque eu sou menor Eu não entro, não cariça Mano lá no lixinho, passa a boca uma delícia Mas pra entrar na treta, uma vinheta preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fecha o sol e deixe herder Você não resiste, meu nó, DJ é tentação E pra fechar a noite eu vou te caducar no chin É melhor, é pior Somos apenas diferente Com bonde do lixinho Com bonde da coruja, os menores são chapaquete Com bonde da coruja, os menores são chapaquete Ela quer sentar, quer tomar, essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso pro menor do movimento Ela quer sentar, quer tomar, essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso pro menor do movimento Quer sentar, quer jogar gostoso pro menor do movimento Ela quer sentar, quer jogar gostoso pro menor do movimento Quer sentar, quer jogar gostoso pro menor do movimento Ela quer o peru do João, não quer o peru do Mano Tchau, tchau. Tchau, tchau.